João Mineiro e Marciano, eles formaram a dupla em 1970 e ficaram em atividade até 1993. Eles também fundiram a música sertaneja com a música mariachi. Só existe um caminho pra nós dois, não adianta nem tentar variações. Já bebeu da mesma água que bebi, batizou com seu amor o meu coração. Não adianta lamentar o que passou, é por isso que eu peço não se vá. Fui parceiro nos momentos mais felizes, se agora o nosso amor está em crise. Fique aqui, pois haverá anos de enfrentar. São as crises de amor, nem por isso te amo menos, nem por isso, nem por nada. Não adianta nem tentar novos caminhos, quando é fácil consertar a velha estrada. Mesmo que haja crises de amor, nunca vou me separar de você. Conhecemos mil segredos um do outro, muitas vezes nós amamos confiante. Conheci você no auge do amor, e você me conheceu no mesmo instante. Já é tarde pra jogarmos tudo fora, tanto tempo alimentando as ilusões. Você sabe as reações dos meus sentidos, e eu já sei como você tem reagido. Tudo isso favorece as emoções, são as crises de amor, nem por isso te amo menos, nem por isso, nem por nada. Não adianta nem tentar novos caminhos, quando é fácil consertar a velha estrada. A banda de terceira dimensão, apesar de ter um vocalista brasileiro, ela é formada por elementos portugueses e brasileiros, e está sediada em Portugal, mas precisamente em Santa Maria da Feira. Eles também são uma excelente banda de mariachi. Senti no calor do seu corpo em mim, meu grande amor, sou mais feliz. Como é bom se amar assim, e viver sempre a sorrir. Você que vive nos sonhos meus, só você que eu sei amar. Há tanto amor nos olhos seus, que nunca mais vai se acabar. Meu amor, eu te amo ao seu lado, sou feliz. Seus carinhos e seus beijos, é tudo que eu sempre quis. Seus carinhos e seus beijos, é tudo que eu sempre quis. Senti no calor do seu corpo em mim, meu grande amor, sou mais feliz. Como é bom se amar assim, e viver sempre a sorrir. Seus carinhos e seus beijos, é tudo que eu sempre quis. Meu amor, eu te amo ao seu lado, sou feliz. Meu amor, eu te amo ao seu lado, sou feliz. Seus carinhos e seus carinhos. Chico Rei e Paraná fundem aqui três géneros musicais. Eles fazem o crossover do sertanejo, do mariachi e também da serenata. Esta dupla formou-se em 1981 e esteve em atividade até 2016. Nesta rua deserta e calma, no silêncio da madrugada, Eu canto esta serenata para ti, ó minha amada. Não sei se estás dormindo, ou se estás acordada, Somente com meu violão, ofereço-te esta canção. Nesta noite em lua arada. Você sabe, mulher, você sabe, o motivo que vivo cantando. Você sabe, mulher, você sabe, porque às vezes canto chorando. Meu bem, se estás me ouvindo, acenda-te. A luz de fora, venha me ver da janela, me abrace e beije agora. Estrelinha do infinito, que brilha ao romper da aurora. A ti darei minha vida. A ti darei minha vida, e tenho esperança querida, e serás minha senhora. Você sabe, mulher, você sabe, o motivo que vivo cantando. Você sabe, mulher, você sabe, porque às vezes canto chorando. Ei! Eu sei, é, eu sei, é, eu sei, é better. Eu sei, é, eu sei. Eu sei, é, eu sei, eu sei. Obrigado.